Bom dia pessoal! Bom gente, eu vou começar a minha rotina da manhã, então vou lavar meu rosto, vou me perfumar, né, pegar bijuteria, já tirei os brinquinhos daqui de dentro, colocar meu relógio e me vestir. Daqui a pouco eu volto. Gente, eu terminei de me arrumar aqui, passei protetor solar, né, lavei o rosto, passei protetor solar, me arrumei, passei maquiagem aqui bem básica e eu vou sair, resolver umas colas, fazer umas compras e vocês vão me acompanhando. Bom pessoal, tô caminhando aqui, a gente tá indo lá no Walmart Big, eu quero dar uma olhadinha em fralda, ver se eu compro, se eu encontro a fralda do Ricardo, comprar umas coisinhas pra ele, frutas, assim, essas coisas. E dá uma olhadinha, de modo geral, né, e depois eu quero ver se dá tempo, eu quero passar numa loja que é especializada em roupas de bebê, pra ver se eu encontro umas roupas, umas coisinhas pro Ricardo, babador, assim, meia, coisinha assim, pra ele, né. Bom gente, eu tô andando aqui, passou um carro agora por mim e acabaram de gritar, doutora! E gente, eu não vi, não consegui ver quem era, então se a pessoa que falou isso, estiver assistindo esse vídeo, escreve aqui, manda um comentário aqui embaixo, porque eu não consegui mesmo ver quem que era, tá? Gente, eu sempre compro em todos os Bigs, da Avenida das Torres, do Portão, mas hoje eu vou nesse aqui, que vocês sabem que o Big pertence ao Walmart, então, eu sempre chamo o Walmart Big, pras pessoas ficarem sabendo, né. Bom pessoal, meu look do dia, eu estou com esse brinquinho de pérola azul, que combina com a minha regata, E a regata também tá combinando com as coisas presentes na saia, essa saia eu ganhei ano passado do meu pai, indiano, eu usei, eu tava gestante, né, ainda com ela, mas eu não comprei roupa de gestante, gente, então, são roupas normais, que esticam, que me servem ainda. E a sandália, essa eu ganhei, foi um dos presentes de Natal, agora, que eu ganhei da minha mãe, gente, não reparem, meus dedos com todos machucados, que eu usei um outro falsaco que machucou. E eu amei a sandalinha, e depois eu vou mostrar os presentes que eu ganhei de Natal, então, fiquem de olho. Bom, gente, agora eu vim aqui pra casa. Eu fui pro fraudário, acabei de dar de mamar pro Ricardo, e agora ele pegou no sono, então, eu ia trocar ele, como ele pegou no sono, eu tô fazendo uma horinha aqui, pra ver se ele vai acordar, pra fazer a troca, né. Pronto, pessoal, já troquei, ele acordou, eu troquei, e agora vamos voltar às compras que minha mãe ficou lá, fazendo hora, né, porque ainda tenho que olhar umas outras coisas, então, ela tá segurando o carrinho pra ninguém, guardar as compras de pão. Fazer os pagamentos agora? Vem, Ricardo. Vem, Ricardo. Carlinhos, amiguinhos, amiguinhos Da lanchonete restaurante Bom, gente Cheguei em casa agora E eu vim mostrar aqui pra vocês Algumas coisinhas Que eu comprei Desse sabonete, ó A gente não tá focando Não sei porquê Esse sabonete aqui Da Clean Clear É... Acho que é assim, né Sabonete esfoliante, anticravos Uso diário Ajuda a prevenir a formação De cravos da Johnson & Johnson Eu vou testar Depois eu falo pra vocês Se eu gostei, né, gente E o que eu quero mostrar Também As fraldas que eu comprei pro Ricardo Gente Vocês sabem que Eu sou Apaixonada Pela Pampers Premium Care, né É, gente Essa fralda Essa fralda, ó A roxinha Gente Essa fralda É tudo de bom E... Bom Todo mundo já deve ter visto Uma propaganda da Pampers, né É... Ultra seco, né Ela tem cintura elástica Gente Muito boa essa fralda Assim Mantém a criança A fralda pode até estar cheia Mas ela Tem aquela textura Suave E não parece que A criança tá tão molhada, sabe Não fica tão sensação na pele De tá molhada Então Amo essa fralda Então eu comprei essa aqui Ele tá usando agora XG, né Já... Não é da agora, né Eu já tinha falado pra vocês Em outro vídeo Que vai de 12 De 16 quilos Então Essa caixa aqui Vem com 64 fraldas Então Eu comprei essa aqui E Pra ele usar Tipo Claro Ele vai usar as duas, né Gente Óbvio Mas eu digo assim Essa daqui Como ela Deixa mais Aguenta mais tempo A noite É... Pra evitar Vazamentos A noite Apesar que Eu sempre troco, né Gente Mas Trocar a fralda A noite É uma coisa Trocar a criança Toda ensopada, né Porque a fralda vazou E tem que trocar roupa E tudo mais, né Tipo assim Mexer na criança Deixar a criança Irritada Porque tem que trocar Tudo Porque ela tá molhada Isso São outros 500, né Então Eu quero usar Principalmente A noite Essa aqui Também vou usar Durante o dia Pra sair E tudo mais Mas eu vi Essa aqui No geral, gente Eu uso Essa aqui Direto Dia, noite Qualquer horário Mas como eu comprei Essa aqui Eu quero testar Que é Mami Poco Não sei se é assim Que pronuncia Ela é Uma tecnologia Japonesa Eu acho Eu acho que faz parte Também da Disney Disney Baby Não sei se dá pra ver Disney Baby Nossa, tá horrível Não tá focando Vem com 32 fraldas XG também Aqui ó De 12 a 17 quilos E eu quero testar Ela é Uma fralda calça Tipo aquela Da Da Mônica Que eu já usei Já mostrei pra vocês E aquela da Mônica Eu deixei de usar Porque Ela era muito Assim Cavada Sabe Não cobria Totalmente E vazava Muito Então eu comprei Essa aqui Pra fazer o teste Vou usar no Ricardo Principalmente durante o dia Porque daí Se tiver vazamento É É mais fácil A gente detectar Do que ficar acordando A criança E tudo mais Deixar ela ficar Ensopada É claro Mas Eu quero testar Vou usar durante o dia E vou ver Se eu gostar Gente Eu vou intercalando Entre as duas Porque Essa daqui Custou Se eu não me engano Eu tenho que olhar Na notinha Mas 43,90 Se eu não me engano 44 reais Né gente E essa daqui Essa caixa Foi 85 reais Então Vamos ver né Se Se realmente For boa E Ele não Não der nenhuma Alergia Nem nada Graças a Deus O Ricardo Até hoje Não teve problema Nenhum Com nenhuma Marca de fralda Tipo Qualquer uma Ele se deu bem Apenas Eu deixei de usar Outras marcas Porque vazava muito Então ele ficava Com a roupa toda molhada Então já pensou Você sai com a criança Tem lugares que Que não tem assim Na hora Onde você trocar E a fralda Assim Vaza né Molha toda a roupa E a criança Ficar um Um bom tempinho Às vezes molhada Eu vou ver essa aqui né Gente Tá lacrada Não sei como que é Então Se eu gostar Eu quero ficar intercalando Principalmente durante o dia Porque daí É uma forma também Da pessoa economizar Também né Mas isso Se ela Se for aprovada Em dois quesitos Pra mim né Não vazar Três na verdade Não vazar O material Se é bom né Não ser tão áspero Não Não agride a pele E Claro Isso aí já inclui Não ter Não ter Alergia nem nada E Ela não ser muito cavada Porque se for cavada Que nem a outra Eu vou usar só até acabar E Nunca mais compro também né Mas Claro Depois eu conto pra vocês O que eu achei Daí também comprei Eu vou falar com vocês Ó gente A textura da fralda Aparentemente Parece boa Estão aqui ó Mami Poco XG Tem o ursinho Pugo aqui Daí Mais desenhos aqui né Então ela é assim ó gente Cinturinha Elástica né Fralda calça E eu vou E eu vou Testar aqui Daí gente Eu e a mãe A gente comprou Muitas Mas muitas mesmo Lingeries Só que Eu não vou Mostrar aqui né gente Acho que é uma coisa Muito íntima É Ficar mostrando Roupa íntima Na internet né Mas A gente comprou Muita 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 lingerie As compras de mercado Também Acho Não tem porque Ficar mostrando né gente Coisas normais Do dia a dia De uma casa Que Você compra Frutas Legumes Verduras Produtos mesmo Normal que você já usa Leite Pão né E outras coisas Refrigerante E É isso gente Não tem muito Material de limpeza Que a gente comprou Não tem muita coisa Pra mostrar Assim De diferente né É compra de mercado Que todo mundo faz É Depois eu tenho que mostrar Os presentinhos de Natal né Que Eu falei pra vocês Eu vou mostrar Os meus Os do Ricardo E os da mãe Pra vocês Eu não sei se a mãe Vai fazer um vídeo Também separado Eu vou ver com ela Aqui Se Se ela vai mostrar Os dela Ou então Eu posso botar O vídeo dela Junto com o meu Ela mesma Mostrando os presentes Dela E Então é isso Eu acho que Eu vou finalizar O vlog por aqui Porque agora A gente chegou em casa Eu vou dar banho No meu bebê Vou Arrumar as coisas Né E E E tentar fazer Ver se ele Se ele vai querer dormir O que ele vai querer fazer Né Pelo que eu tô vendo aqui Dormir Tá longe Né Tá com todo pique O menino O negócio dele É querer mexer em tudo Mas então é isso Gente Muito obrigada Por vocês Passarem um pouquinho Do dia Junto comigo Apesar que Eu não consegui gravar Muita coisa Gente Meu celular Tava travando direto Não sei o que tá acontecendo E A bateria aqui Da câmera Tava também Meia fraca Então nem sei Como que tá Tem horas Que ela liga Bonitinho Tem horas Que Que não Quer Então E também A gente fazendo compra Acaba parando Daí vou atender o Ricardo E Então Acaba que você não consegue Gravar aquela sequência Mas eu prometo Que aos poucos Eu vou me programando Vou Vou Fazendo meio que Passo a passo Pra vocês Tá Um grande beijo A todos E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau E E E E